Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em ter você aqui, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz no seu coração, que essa paz permaneça, que você sempre lute para nunca perder essa paz, entre ter razão e ser feliz, uma vez ouvi essa frase, entre ter razão e ser feliz, seja feliz, não lute pelas suas razões não, seja feliz, seja ético, seja amoroso, seja perdoador, eu vejo tantos relacionamentos se desfazendo porque a pessoa quer defender o ponto de vista dela e a paz é promessa do reino de Deus, reino de Deus não é comida nem bebida, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí a não ser que seja princípio do Evangelho, base do Evangelho, se você tiver que discutir isso aí é outra coisa, mas assuntos secundários não brigue, assuntos primários tudo bem, eu sempre digo aqui que naquilo que é essencial que haja unidade, naquilo que é secundário liberdade, mas em tudo o amor e a paz, que assim seja o seu coração. Muito bem, hoje no Antenada Geral vamos falar aqui sobre a parábola da ovelha perdida, falamos aqui da parábola do filho prótico, hoje vamos falar da ovelha perdida, vamos falar, fazer uma série de parábolas aqui, vai ser uma benção, espero que você seja muito edificado. Para participar comigo aqui eu convido ele que é bispo da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Brás Cláudio, bem-vindo ao Antenada Geral. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estar aqui com a família Boas Novas, amigos aqui, já de tempo, e nós agradecemos o carinho de todos. Peço a você que convide aí um amigo, ligue aí para alguém, para que possa assistir esse programa que certamente fala de um tema relevante. Para participar também comigo eu convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha, bem-vindo ao Antenada Geral. Graças de paz Pablo, amigos debatedores, você de casa, por certo, Deus tem reservado para nós um momento aqui de edificação. Então fica atento aí, como disse o bispo Bás, chama alguém para aprender conosco também. Para participar comigo também, convido ele que é pastor da primeira igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, Daniel França. Bem-vindo ao Antenada Geral. Bom, Brás, uma alegria estar aqui. Perdão, Pablo, eu ia falar do Brás aqui, que o Brás a gente já conhece de outro dia, e o Adriano está conhecendo hoje. Com certeza vai ser um tempo bem abençoado aqui, a gente vai trazer um debate bem edificante. Muito bem, vamos lá então aqui para a leitura da abordagem de hoje, falar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida traz consigo sempre uma mensagem de resgate. E de que todos merecem ser resgatados e merecem estar de volta. Muito se discute sobre isso, principalmente em nossas congregações, onde muitas das vezes, muitas vezes, criamos a cultura de exclusão e separação entre doméstico da fé. E no Antenados de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. Pastores, qual foi o contexto que esta parábola foi contada? Como é que a gente pode aqui apresentar um pano de fundo da parábola da ovelha perdida? Eu lembro que foram três parábolas que surgiram, quer dizer, essa e mais duas, foram três, para explicar um pouquinho do que Jesus estava fazendo ali. Parece que Jesus estava dando oportunidade para o republicano, pecador, que para o fariseu, para o judeu, ali, também era judeu, mas era mais para os fariseus, né? Era como se fosse gente impura, gente que não podia ter contato, gente perdida, condenada ao inferno. Jesus, dando oportunidade, ele então, para explicar a murmuração dos fariseus, ele cria três parábolas, da ovelha perdida, filho perdido e dracma perdido. Vamos debruçar hoje sobre a da ovelha perdida. Quem pode começar aqui? Esse é um pouquinho do contexto, mas dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, sim, é. O contexto é esse. Jesus está assentado com os publicanos, pecadores, como o texto mesmo vai dizer, e os fariseus e os escribas ficam ali, meio que indignados com aquela situação. Pelo fato de Jesus ser apresentado diante deles como o Messias, como o Mestre, eles se indignaram pelo contato que agora ele tem, e não é só um contato superficial. Jesus está interessado em levar aquelas pessoas até o reino de Deus, e para isso Jesus era muito cuidadoso e tinha o prazer de se aproximar. Entendendo essa indignação, Jesus não vai perder tempo. Jesus vai pegar essas três parábolas aí, da ovelha perdida, ela se repete em Mateus capítulo 18, a partir do verso 10. E se eu não estiver equivocado, até um apócrifo, que é o Evangelho de Tomé, que fala também sobre essa parábola, Jesus vai aplicar as três parábolas. Começa com a da ovelha perdida, passa pela da dracma e termina com a do filho pródigo. Para deixar claro qual era o objetivo, qual era o seu papel, o que Cristo veio fazer, que era resgatar o perdido pecador. Então ele vai ilustrar essas três parábolas, mas o objetivo é esse, é mostrar para eles que o que ele veio fazer é levar o pecador perdido e arrependido de volta ao Senhor nosso Deus. Fique à vontade. Havia um conceito de exclusão, onde samaritanos não eram bem vistos, os judeus ali, os fariseus gostavam de separar. Na verdade, nós somos o povo escolhido, nós somos os filhos de Deus, nós somos os descendentes de Abraão. E Jesus já vem trazendo essa verdadeira inclusão, não de incluir o pecador sem uma regeneração. Mas, como ele pregou ali para a mulher samaritana, falando que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não eram simplesmente os que adoravam em Jerusalém ou no monte, mas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, na verdade, Jesus vem trazendo realmente essa união geral de entender que o samaritano, lá atrás, embora teve problema, ele fazia parte, ele podia, ele veio para que todos, todos tivessem vida. Então essas parábolas mostram, assim, Jesus realmente preocupado com o indivíduo. É uma preocupação até antiga, Deus nunca teve essa ideia de exclusão. Você vai ver a viúva de Sareta, não fazia parte do povo judeu. Você vai ver Raabe, que foi uma prostituta, não fazia parte. Na verdade, Deus nunca, é igual ao divórcio, ele nunca, sabe, fez apologia a isso. Só que o povo subentendia isso e começava a usar como se fosse padrão. Por isso que Jesus, algumas vezes, tinha que falar, não foi assim desde o princípio. E eles tinham isso como dogma. Dogma e levavam a sério, mas ele veio realmente mostrar, como ele disse uma vez, eu não vim destruir as almas, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele sempre deixou muito claro essa restauração do ser humano, né? A mulher grega, enfim, cirofinícia. A ideia de Jesus era incluir e salvar a todos. É bem interessante, pastor Paulo, que se eu estou conversando com você, eu posso observar o teu comportamento, o teu gestual, mas eu não consigo entender a tua mente ou o teu coração. Eu não tenho acesso a isso, mas Jesus tem. E ele foi diretamente ali onde aqueles fariseus, aqueles judeus ali, estavam preocupados. Sempre a intenção deles era levar vantagem e fazer exclusão da escória, que eles entendiam que eram as prostitutas, que eram os publicanos, enfim. E aí a gente pode incluir vários outros que eles deixavam de fora. Os leprosos, os cegos, os coxos, eram pessoas que não eram valorizadas. Inclusive, em algumas literaturas rabínicas, existia a possibilidade de que essas pessoas não seriam incluídas no reino de Deus. Jesus chega e fala o seguinte, qual de vocês, tendo cem ovelhas, e na Palestina, naquela época, cem ovelhas era um número bem substancial. Eram pessoas que tinham uma atividade, até poderiam se considerar homens prósperos. Ele vai dizer, qual de vocês, que tendo cem ovelhas, uma se perdendo, não deixa as noventa e noves guardadas, e vai até essa ovelha, e quando encontrar, traz nos ombros, como se fosse um troféu, mostrando para os amigos e faz uma festa. Porque aquilo, para os judeus, tinha um valor muito grande. Uma ovelha não era uma coisa tão barata. Então Jesus vai dizer o seguinte, o que ele está querendo dizer é o seguinte, para Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor, independente das prostitutas, dos publicanos e da escória. Então, assim, você acha, o que Jesus está dizendo é, você acha que Deus vai deixar alguém de fora? Ele tem o mesmo amor por todos nós. Então, é realmente uma parábola que Jesus vai confrontar esses fariseus, e ao mesmo tempo mostrar o amor de Deus para com todas as pessoas. Isso é muito interessante. Porque tem muita gente que acha que ela não é alvo do amor de Cristo. Tem muitas pessoas que, no mundo, acham que porque elas cometeram algumas coisas na vida delas, elas não têm direito ao amor. Nenhuma prostituta é prostituta porque quer. Nenhum traficante, nenhum... A maioria, ele tem um histórico que levou ele a fazer aquilo. Você perguntar ao cara, você gostaria de ser alguém que trabalhasse, que fosse honrado pela sociedade? Com certeza, ninguém vive no submundo porque quer viver no submundo. Ele foi levado a isso. E Jesus conhece o nosso coração, sabe daquele que nos leva para o lado negro da força, vamos dizer assim, e ele vai lá nos resgatar. E a Bíblia fala, ele vai dizer isso no final da parábola. E quando isso voltar, haverá festa no céu. E o maravilhoso nessa parábola é que revela o amor absurdo do Pai, que quebra toda aquela visão religiosa de um Deus tirano. Porque o Deus da religião, se o cara pecar, falhar, vai tomar punição, vai ser punido, vai ser castigado. E aí as pessoas vivem com medo de Deus. Às vezes, até no ambiente ultra-pentecostal, eu vejo pessoas que têm tipo uma inspiração santa, uma revelação. E aí elas dizem, se não entregarem para o outro, elas vão passar mal. Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar. Esse é o Deus da religião. O Pai de Jesus Cristo é diferente, né? Ele tem um relacionamento singular com cada indivíduo. A preocupação do Pai de largar às 99 e ir atrás daquela que se perdeu. O amor absurdo que vai de encontro ao perdido, para ter um relacionamento íntimo, pessoal. É uma grife personalizada. É um relacionamento íntimo e pessoal mesmo com cada vida. E isso me constrange, porque eu sei que o meu Deus não é um Deus que Ele só olha para mim quando eu estou na multidão. Ele me acompanha nos meus passos. Ele se preocupa comigo. Você está fraco, né? Elias, um grande profeta. Mas depois daquela palavra de Jezabel, ele ficou desanimado, até deprimido, pediu para morrer. E aí uma pessoa que orou e desceu fogo dos céus, orou para não chover, depois orou para chover. Deus podia falar assim, eu te dei tanto que você tem que me dar um retorno de fé maior. Mas Elias estava deprimido ali, pedindo para morrer. Aí ele dorme, aí Deus manda um anjo com pão, com água, um pão cozido sob pedras. Aí ele come, aí depois volta a dormir, come de novo. E eu acho muito interessante, quer dizer, Deus, Ele não está ali dizendo, eu te dei muito, olha o resultado, a tua performance espiritual. Às vezes nós somos cobrados, né, como líderes. Mas o próprio Deus, Ele entende a fraqueza até de um profeta. E depois lá na caverna, né, quer dizer, não tem ninguém por perto. E Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? Deus está do seu lado. Você que está fraco em casa, está desanimado, de repente você tem um título e a sociedade tem cobrado tanto, a igreja tem cobrado tanto. Saiba que Deus é aquele que, Paulo preso, ninguém foi visitado com medo, mas Jesus apareceu lá e eu imagino Jesus falando também, Paulo, eu estou aqui. E a inspiração estava com Ele. Olha quantas cartas importantíssimas Paulo escreveu, algumas delas dentro da prisão. Nós temos aquele compêndio, acho que são quatro cartas, né, conhecidas como as epístolas da prisão. Então a inspiração estava lá, o próprio Deus estava lá. Isso é muito interessante, o que o bispo Bás acabou de dizer, porque pode ter alguém em casa que, apesar do contexto da parábola falar de publicano, pecadores, pode ter alguém dentro de casa que é crente, é um obreiro da casa do Senhor e se sente nesse estágio. E o fato de Jesus usar um número, como falou o pastor Daniel, 99 que ficam, que estão guardadas e uma que se perde, é representar a importância, porque o nosso Deus não vê número. Nosso Deus vê as pessoas. E isso me preocupa porque nós estamos diante de um tempo onde as pessoas começam a observar número. Se o número que ficou é muito maior do que o que se foi, problema do que se foi. Eu ainda tenho um grande número aqui. Então Jesus prova até para nós que somos obreiros, fica a dica para nós, para você que está em casa assistindo, a importância que Deus dá às pessoas, e não ao número por um todo. Quero aproveitar a fala do pastor Pablo, falando sobre o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela graça é nosso Pai também, né? É tão maravilhoso. Eu gosto tanto de ouvir as pessoas orando e falando Pai, e não soberano Deus, Criador. É bonito, mas quando a gente fala Pai, a gente traz Deus para mais perto da gente, que é o lugar que ele quer ficar, né? É onde ele vai atrás daquela ovelha. E aproveitando também a fala do pastor Braz, Braz é o nome do meu primo, não tem como eu esquecer, não. Mas Deus, ele... Eu sou terapeuta comportamental, e eu vejo Deus de uma forma, assim, muito bonita, como motivador. Ele não... Deus não está criticando as nossas falhas, Ele está sempre contribuindo para que a gente cometa mais acertos, sempre nos motivando e reforçando as coisas positivas que fazemos ou que Ele pode fazer através de nós, né? Então, assim, Deus realmente é maravilhoso. E o lindo também, o Braz falou do Elias, do profeta que sente dores. Você vê que, pegando a parábola do filho perdido, da ovelha perdida, é um Deus que se preocupa com a dor do outro, é um Deus que tem compaixão e misericórdia, né? A misericórdia é isso no latim, né? Miseria de coração. É um coração voltado para a dor do outro. Isso que é lindo, para a dor, para a miséria do outro. A compaixão é você olhar pelo olhar do outro, é sentir a dor ao lado do outro, que é a característica do pastor, do cristão, daquele que recebeu e aceitou e se arrependeu dos seus pecados, caminha com Jesus, é ter compaixão, é ter misericórdia, é trazer visibilidade aos invisíveis, dar voz ao que não tem voz, é você olhar para o necessitado, para o carente, para o doente. Isso é evangelho, né? O evangelho é você levantar o caído, é você estender a mão para o necessitado. Então, assim, isso é uma parábola que explica a essência do evangelho de Jesus, que é exatamente o amor ao próximo. É se preocupar com o doente, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as vis, né? Como é que é? Fraca para confundir as fortes, as que não são, para reduzir aquelas que são, as vis, as desprezíveis, né? E aí, no final, ele termina, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Ou seja, o evangelho não é o evangelho dos fortões, dos que não choram, dos que são ricos e poderosos e autoritários. Pelo contrário, o evangelho é para aquele que é humilde de espírito, que é dependente, aquele que se sente fraco. E Paulo diz que quando fraco é que eu estou forte. Então, você vê que a característica do evangelho é exatamente alcançar o necessitado. Então, a gente tem que se inclinar para esse. O próprio Cristo vai dizer que ele veio, o médico vem para quem está doente. Não para o são, é. O está são não precisa de médico. Então, tem gente que acha que é tão forte que não precisa, né? Que é a questão dos religiosos ali. Ele vem justamente para os desvalidos, né? E, às vezes, tem um sermão que eu preguei lá na igreja, falando sobre Lázaro. Aí, eu preguei, até peguei uma cola do Robert McShane. Ele usou um termo ali num tópico da mensagem, que ele fala, ó, feliz enfermidade que conduz a alma até Cristo. Isso é lindo demais, porque ele veio para os doentes. As pessoas que estão sãs, estão bem, não precisam de nada, aparentemente, essas têm um coração mais difícil de se inclinar para o evangelho. Então, às vezes, Deus permite o cara se quebrar todo, o cara sentir dores, para ele ficar mole de coração, e o evangelho penetrar. Não é uma regra, mas são estratégias de Deus na vida de algumas pessoas. Então, é importante quem está ouvindo aí, quem sabe aí você está vivendo uma estratégia de Deus para a sua vida, que, às vezes, o cara pede, né? Deus, me enche do teu espírito, me dê a sabedoria, me dê a força, me encha de fé. Aí, o Deus vai e envia uma aprovação para ele. E ele, pastor, por que eu estou sendo provado? Você responde a tua oração, tu não quer crescer? A prova é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. No meu período de seminário, uma vez foi uma pessoa dar um testemunho lá, de que ele capotou com o carro tantas vezes, ao longo do ministério dele, que ele quebrou quase todos os ossos do corpo, que ele tinha várias próteses, e que ele tinha uma parte dele de borracha, e um monte de coisa. Aí, uma pessoa do meu lado falou assim, rapaz, como Deus ama esse homem. Deus ama a mim, que eu nunca quebrei nada. Eu não quero que Deus me mostre. Não, eu quero amar a Deus na essência. Não quero ser provado dessa forma, não. É muito difícil. Maravilha. Então, aqui, esse primeiro bloco aqui, foi pra conta, falando sobre a parábola da ovelha perdida. Tem muita coisa que vai rolar aqui. Lembrando que você pode participar do programa, porque o programa é seu. Você aí sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então, mande mensagens pra gente, sugere temas, participe. Antenados, vai pro intervalo, um rápido break e volta já, já. Estamos de volta. Antenados na geral, voltando aqui, falando sobre a parábola da ovelha perdida. É importante a sua participação. Você aí será sempre nosso patrimônio, patrimônio da Boas Novas. Beijo grande pra você que tá aqui todos os dias, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe sua casa, sua saúde, sua família. Espero um dia conhecer você aí, que tá sempre me assistindo. Sempre quando eu passo na rua, pessoas que assistem me dão um abraço com gratidão, recebendo muito desse programa. Então, participe com a gente. Manda aí uma mensagem de fé, uma mensagem, um tema. Você pode visitar nosso canal, que temos no YouTube. Se você tiver algum amigo que não tenha Boas Novas, indique a ele, Benny Play, no YouTube, que é 24 horas que passa ali pelo YouTube. Ele pode assistir por ali também. Esse programa vai pra lá. Você pode revê-lo depois. Lembrando que temos uma página no Facebook e Instagram pra você aí compartilhar e viver e participar da nossa programação. Muito bem. Pastores, quero deixar aqui mais uma perguntinha. Vamos lá. Teologicamente, o que ela representa para a igreja? E qual a conexão que a gente pode fazer com a parábola da ovelha perdida? Até o Daniel tava falando aqui no intervalo, se a gente ia contextualizar. Como é que a gente pode, pastor Daniel, a gente contextualizar para a igreja, para a nossa cultura, para o nosso tempo, a parábola da ovelha perdida? Bom, eu até falava na minha igreja ontem. Os pastores, pastores de ovelha mesmo, eles conhecem as ovelhas. É engraçado, se você olhar várias ovelhas, quem é leigo, quem não tá acostumado com aquilo, ele vê um monte de lã, fedorenta, e não consegue, os caras dão nome para as ovelhas, elas têm nome, eles conhecem. Conhecem pelo jeito dela andar, pelo jeito dela comer, pelo jeito dela berrar, enfim, nem sei se é esse o termo mesmo, se a ovelha berra, acho que é. Enfim, mas eles conhecem. Então, literalmente, os pastores conhecem suas ovelhas, e eles sentem falta delas. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo hoje onde as pessoas não estão mais se olhando nos olhos. Ovelhas estão saindo das igrejas e indo pastar em alguns outros lugares. Quando vão para outra igreja, amém? Mas, às vezes, estão se afastando e não olham mais nos olhos dos seus pastores para que o pastor possa ter falta dela. Ela manda uma mensagem. Agora, esse negócio de WhatsApp virou uma praga. Então, os caras vão... Eu costumo dizer, olha, a ovelha, quando está em perigo, ela berra. A ovelha berra. Quando ela está em perigo, quando ela está longe, quando ela não consegue voltar, ela berra. Hoje em dia, as pessoas fazem diferente. Elas simplesmente somem e o pastor tem que ligar o GPS dele. Se ele não tiver, ele fica... Passa aí procurando. E, às vezes, ele tenta ligar e não atende o telefone. Enfim, a gente vê hoje um grande número de ovelhas se distanciando do aprisco, abandonando a fé, abandonando o caminho, abandonando o lugar seguro, que esse era o lugar que Jesus queria trazer, aquela ovelha que se perdeu, né? Enfim. E é uma função, uma obrigação nossa de pastores, embora eu já tenha ouvido várias vezes, já até reproduzido isso também, pastor não é babá de ninguém. A gente dá o alimento, a gente cuida, a gente cura as feridas, a gente anda junto, mas... O que acontece é isso? As pessoas acham que o pastor é a muleta da fé dele. Não, não é. Ninguém é. Ele quer caminhar com a muleta. Ninguém é. Então, assim, o pastor não é babá, mas o pastor tem uma função de cuidar, de estar percebendo a fragilidade das suas ovelhas e tratar tanto pessoalmente como tratar problemas também de púlpito. Você trata no coletivo, você trata no individual. O grande problema hoje que eu vejo é que as pessoas... Eu não quero culpar os pastores, não, porque eu vejo os pastores trabalhando. Salvo alguns, a questão não é essa. Mas a essência do ministério pastoral é cuidar das suas ovelhas. Por isso Jesus chamou. E dizer que em Alta de T4 é bem claro, quando ele já começa a falar assim, Ai de ti, pastores, que destroem e dispersam as minhas ovelhas, roubando a gordura delas. Então, o próprio Deus vai dizer o seguinte, cara, a minha mão vai pesar sobre você. Então, se ser pastor não é nada agradável para você, e é um chamado de Deus, você não é obrigado a aceitar, mas aceitou, tem que pastorear, tem que cuidar. Agora, o que eu vejo hoje, um grande problema, é que as ovelhas não querem ser pastoreadas. Elas buscam... E hoje não é só o pastor que sofre com isso, não. O médico, o psicólogo e até professores. O cara liga na internet, entra lá e ele sabe de tudo. Ele não precisa mais de pastor, de médico. Ele mesmo se cura. Ele mesmo faz o diagnóstico dele. Eu vejo pessoas fazendo terapia pela internet, e não é nem com um psicólogo direto, não. É com coisa que o cara botou para todo mundo. E o psicólogo, ele precisa olhar nos olhos. Ele tem que entender a alma do cara para saber qual é o problema dele. E o pastor também. O pastor tem que olhar nos olhos da ovelha. Tem que segurar na mão dela. Tem que orar junto com ela. Tem que sentir a dor dela, a coisa da misericórdia. Ele tem que sentir a dor, sentir a miséria do outro. Observar o casamento do outro, observar a santidade. E saber como é que aquela vida está para ele poder ajudar. O que o cara faz? Ele se esconde e aí fica tipo uma pegadinha. Ele não só foge do aprisco. Ao invés dele berrar e gritar, e pedir ajuda, não. Ele se esconde e fica lá. O pastor anda por aqui, ele vai por ali. Ele se esconde. Então, fica difícil você exercer hoje uma função pastoral. Mas o pastor tem que ter a obrigação, sim, de observar as fragilidades e ir atrás das suas ovelhas. Nesse trabalho que o Daniel está falando, é real. Porque, às vezes, eu me sinto enxugando o gelo. Você está trocando o fraldo da pessoa, cuidando, discipulando, dando a vida, visitando, fazendo tudo. E, de repente, a pessoa vai e some da tua vida como se nunca existiu. E a gente ainda tem que lidar com isso para a gente também não sofrer. Porque, além de sermos pastores, somos ovelhas também, do grande pastor das ovelhas. Parece que se acha humilhante dizer sou uma ovelha. Hoje, dificilmente uma pessoa vai dizer assim eu sou ovelha da igreja, pastoreada pelo pastor Daniel, pelo pastor Adriano. Parece que ele se sente assim, cara, eu sou uma ovelha. Sou uma ovelha. Parece que ele acha que pega mal. No bom sentido, né? Eu sou ovelha do que cavalo. Eu sempre falo que é uma igreja. Porque também tem pastores que utilizam esse termo para dominar. Não, a ovelha tem que ser submissa ao seu pastor. Aí também já entrou pelo lado errado. A ovelha é no sentido de gente que precisa de um cuidado, de um pastoreiro. Porque as duas partes. A parte do pastor, as obrigações. Deus vai cobrar do pastor até mais, porque aquele que mais é dado, mais é cobrado. E a parte da recíproca da ovelha. A ovelha, ela precisa... Ela que anda, o pastor ele anda na frente. A ovelha segue. Então, assim, hoje, como o pastor Daniel citou aqui, muita gente quer se autopastorear usando métodos, YouTube. Ele não quer mais, sabe? Na verdade, ele pode até assistir um programa como esse, que é para edificação. Mas esse programa não substitui o pastor dele. A orientação do seu pastor. É, a orientação do pastor dele. Então, hoje, parece que muita gente está fugindo dessa responsabilidade. E acaba que, às vezes, ela critica, fala mal do pastor. Eu não sou pastoreada. Mas ela quer definir a forma como ela... O que ela acha que é ser pastoreada. E ser pastoreada nem sempre é só ir na casa da pessoa. Quando o pastor dá uma orientação, se você for um médico e ele te passar um medicamento, e você não tomar o medicamento, quando você voltar lá, ele fala, eu te pedi esse exame, te pedi esse medicamento. Você fez? Não. Ah, então, eu só vou te dar o passo dois. Quando você fizer um... Hoje, muitas ovelhas, ou se dizem ovelhas, elas não seguem a orientação. Elas já têm uma ideia formada. Elas vão no gabinete e não vêm buscar orientação. Na verdade, ela tem uma ideia. Às vezes, ela diz assim, eu quero que você fale para o meu marido. Isso, isso e isso. Ah, eu quero que você fale para o meu filho. Às vezes, o problema está em quem? Está ali querendo manipular a figura pastoral ao seu bel. Isso não é geral, não é todos. Mas, infelizmente, a ideia de buscar uma orientação, parece que muita gente perdeu. E isso está trazendo problema. A ideia que as pessoas hoje têm de pastor é aquilo que fala o que elas querem ouvir. e não pastores profetas, no sentido de pregar as profecias de Deus. Porque quando você começa a aplicar a Bíblia na igreja, algumas pessoas se incomodam. Pessoas que não gostam que falam de dízimo, tem pessoas que... Outro dia eu recebi um e-mail, um e-mail não, um WhatsApp, de uma menina que frequentava a minha igreja, que já havia saído um tempo, depois voltou, aí mandou um textão para mim, dizendo o seguinte, que ela não aguenta mais ouvir o pastor falar que as pessoas têm que ler a Bíblia, que têm que participar de escola bíblica dominical, que têm que assumir compromisso de trabalho na igreja. Tem que ver se é ovelha. Cara, eu olhei aquilo e falei que o Senhor te abençoe e te guarde. E pronto, não tem o que falar. Então, assim, quando o pastor quer trabalhar, quer ser pastor, as pessoas não querem. O pastor legal é aquele que não se mete na sua vida. Não importa se você está com a mesma mulher, ou trocou de mulher, ou se você não é casado, se você está vivendo, se você está pulando carnaval, se você está adotando homossexualidade. O pastor legal é aquele que não se mete na sua vida. Vai lá fazer aquilo que você foi pago para fazer. Traz um sermão que vai edificar a minha vida e pronto. E aí, filho, isso não é pastor. O pastor legal para o bode não é o que prega mensagem, é o que faz massagem. É o diferente. Gostei dela. Se fizer massagem... Vocês querem alguém que, na hora das suas crises que eles mesmos provocaram, traga algo que venha confortar. E, na maioria das vezes, o resultado que vai trazer sucesso para aquela pessoa é ir na raiz do problema. Como o bispo Brás acabou de citar, na maioria das vezes, o que está ali reclamando de uma situação familiar é o provocador daquelas situações. E a Bíblia é o remédio certo. E quando a gente indica, eles não querem ler. Quando a gente mostra, eles não querem ouvir o que o pastor Daniel acabou de citar. O pastor dessa menina estava dando a receita para ela resolver os problemas da vida. mas ela não queria. E insiste em querer ser medicados, mas já vem com o medicamento pronto na sua mente, que vai só confortar a situação e não vai curá-la de fato. É um perigo muito grande. É o que a gente tem vivido. É o que a gente tem encontrado. São ovelhas que estão se perdendo e não querem ser encontradas. E esse é perigo. Isso é muito perigo. E é importante a gente instruir o povo brasileiro que o papel do pastor é conduzir ele ao grande pastor, não a si mesmo. E é importante a gente falar sobre isso porque as pessoas precisam entender que o pastor tem uma função de dar a vida pelas ovelhas. Não é a ovelha que é dada ao pastor. O pastor que é dada às ovelhas. Isso que é o fato. O pastor, em contexto bíblico, na maioria das vezes, ele não é o dono do rebanho. Eu costumo dizer na minha igreja que eu sou auxiliar do pastor deles. Aí um jovem perguntou, como o senhor é auxiliar do nosso pastor? O pastor de você é Jesus e eu estou aqui auxiliando. Porque na realidade, o pastor, no contexto bíblico, na maioria das vezes, Moisés, as ovelhas que ele pastoreava eram de Getro. Davi, eram de seu pai. As ovelhas nunca pertencem ao pastor. As ovelhas têm um dono. E o pastor está trabalhando para o dono das ovelhas. Então é bom entender isso. Não exime a nossa responsabilidade, a responsabilidade também. Que Hebreus vai dizer que nós devemos respeitar nossos pastores, que com zelo cuida das ovelhas. E um dia vão prestar conta. Vão prestar contas a Deus sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu estava lendo isso essa semana. Esse prestar conta me levou algumas lágrimas e ia orar um pouco mais. Existe uma responsabilidade muito grande. Então o pastor tem que zelar pelas ovelhas, sim. Eu li uma frase do Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falando que nós não fomos chamados para divertir bodes. Fomos chamados para alimentar as ovelhas. Porque tem isso também. O pastor está se confundindo. Está querendo entreter os bodes. Fui num congresso um dia desse, pregou um pregador jovem aí, conhecidíssimo. Eu sentado ali ouvindo, querendo me alimentar. Porque às vezes a gente tem aquele sempre compromisso pastoral, de estar sempre na igreja com compromisso. Então eu falei, vou visitar a igreja. Beber de balde hoje. É, vou beber de balde. Eu sentei ali para receber. Não queria ser reconhecido por ninguém. Fiquei lá atrás, escondido. Sempre tem alguém que conhece. Mas assim, a gente tentei ficar escondido ali. Aí o cara fez todo mundo rir. E a igreja lotada. E pareceu aquele espetáculo, aquele entretenimento. E eu esperando ele entrar no texto. E nada. Esperando ele pregar o evangelho. Não citou Jesus. Falou pouco. Falou, não pregou o conceito do evangelho. Só fez o povo rir e se entreter. Aí eu fiquei pensando. O povo está ali, riu, pulou, gritou. Foi uma massagem. E saiu vazio. Foi uma massagem. Stand-up com o homem de Boston. Foi stand-up. Foi stand-up. Eu pensei, meu Deus, e aí? Aí depois o pastor sofre. E não sabe por quê. Porque depois o pastor fica chorando. Por causa da igreja. Na verdade, o púlpito tem que ser utilizado para pastorear. Para instruir. Para conduzir. Para ajudar as pessoas a terem uma identidade de Cristo. O caráter de Cristo. Se eu ficar entretendo os botes só para poder encher a igreja, não vai cumprir a missão. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu fico imaginando Jesus, quando ele acabava de trazer uma mensagem, de trazer uma parábola, as pessoas ficavam assim. Como é que ele pode? O que é isso que ele está falando? Ele confrontava. As pessoas saíam ali alimentadas, mas se ruminando aquilo ali. Aquilo ficava na mente das pessoas. Ontem, uma irmã foi lá na minha igreja e falou assim, pastor, sabe aquela mensagem que o senhor pregou de Atal? Eu falei, não lembro. Não lembro mesmo. Eu falei, 50 anos, filho. Não dá para lembrar. E assim, a gente prega sempre. E aí eu falei, não lembro. Ela citou o texto. E ela falou da mensagem. Eu procurei lá no meu iPad, lá. E estava, falei, realmente, está aqui. Ela lembrou. Então, assim, que bom isso. Ela saiu alimentada daquilo. E não sair dali rindo, gargalhando, não sei o quê. Não é o foco. Muito bem. Mais um bloco para a conta. Vamos para um break. Rápido intervalo. Não saia, não. Que a Antenados volta já, já. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados Exagerados. Falando aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Pastores, quais seriam as maiores dúvidas dessa parábola que a gente pode instruir para o povo que está nos assistindo? A gente falou aqui um pouquinho do pastor que ele se preocupa que tem misericórdia, compaixão. É um papel não só do pastor, mas de toda a comunidade cristã. A gente tem que ter compaixão e misericórdia. Falamos que os perdidos devem ser alvo também da igreja. É um alvo da igreja perdida. Eu vejo, desculpa até tomar a frente dos pastores aqui, mas algo que, como eu falei, eu estou com 50 anos, vou fazer 50 e vou acabar me esquecendo. Aquele lugar que Jesus queria trazer, aquelas ovelhas, ovelhas, aquela ovelha perdida, era um lugar seguro. E a gente trazendo isso para a igreja. A igreja é um projeto de Jesus. Ela é um plano. Como a gente estava falando aqui, eu não tenho vergonha do evangelho. E Deus instituiu algumas coisas. Eu sou ovelha, sim. Eu sou noiva, sim. Eu sou frágil, sim. E a gente tem que assumir isso diante do Senhor. E a igreja, ela é um projeto que nasceu no coração do Senhor Jesus, do próprio Deus. Então, a igreja é um lugar de proteção, é um lugar de crescimento, é um lugar de amadurecimento. A gente faz um paralelo com a Arca de Noé, que faz um paralelo com a igreja, na verdade. Ali é um lugar de dificuldade. Na igreja tem gente chata, na igreja tem gente imatura, tem gente que fede, tem gente que briga, tem gente complicada. Mas ali é um lugar de tratamento, é um lugar de segurança. Fora da igreja é morte. Eu costumo dizer que entre uma igreja e outra, e não sou eu que falei isso, mas eu trago essa palavra para mim, tem a boca do inferno. E as pessoas estão trocando de igreja para lá e para cá, sem ter compromisso com seus pastores, com a sua igreja. Antigamente as pessoas amavam a igreja. Hoje elas trocam, como vão no supermercado, como vão a shopping. E a maioria delas agora está surgindo um movimento que elas não precisam de igreja, não precisam de pastores. E aí estão isoladas, sozinhas. Pessoas isoladas, sozinhas, são alvos de satanás. Os valores começam a mudar, não oram tanto, não buscam tanto, não tem aquela comunhão que Deus se manifesta no meio da comunhão dos santos e começa a trazer o esfriamento espiritual. E daqui a pouco começa a adotar os valores do mundo. Deixa de ter um alimento saudável que tem dentro do aprisco e fica comendo ramo venenoso por aí. E eu vejo que está acontecendo isso, uma itinerância no meio da membresia. Parece que os membros estão se tornando itinerantes. Eles, não é só pregador não, os membros também estão se tornando. É a dança das cadeiras. É a dança das cadeiras. Ovelhas itinerantes. É ovelhas itinerantes. Ah, não gostei desse culto. Vou para um outro. Quanto mais performático, mais atraente. E se a gente atrair a pessoa pela performance do culto, a gente está perdendo a maior essência, que é a palavra de Deus. Então, eu fico preocupado com isso. Eu sou um jovem, atualizado, mas ela tem uma mente, tem aspecto no meu pensamento que é um pouco tradicional. Eu tenho medo, um certo receio, pode ser maturidade, de performatizar muito o culto, fazer do culto um espetáculo. Porque as pessoas falam, mas é bom para atrair, a gente vai atrair, mas eu vou atrair esse tipo de gente que quer ser atraído por isso? Porque se eu pregar o evangelho, ele não vai querer o evangelho. Ele quer atração. A minha Bíblia diz que quem atrai é o Espírito Santo. Eu não sei as outras por aí, mas quem atrai as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. E infelizmente, infelizmente, são pessoas que se acham maduras e ficam pulando de igreja. Tem filhos que ainda estão em formação, e aí eles mudam de igreja e levam o filho. Aí o filho está em uma igreja, de repente todas as igrejas são bênçãos, mas está lá na Assembleia de Deus, daqui a pouco passa para a Batista, vai para a Congregacional, e devido a alguma questão de costume, não é nem de doutrina, a cabecinha daquela criança de seis anos, de oito anos, ele vai ficando, sabe? Daqui a pouco ele se afasta. Eu louvo a Deus pela vida, eu sou o nono pastor da primeira igreja congregacional de Itaguaí, e eu tenho membros lá que congregam desde a fundação. A igreja já passou por momentos, como toda igreja passa, mas eles entenderam o seguinte, Jesus é o pastor da igreja. Então, passa aquele vento, passa aquela tempestade, e é igual no casamento, muita gente que, no momento da crise, divorcia, mas lá na frente, ele percebe que no outro casamento vai ter os mesmos problemas. Então, eu acho que é uma cultura de não ter uma fidelidade, e isso está em todas as áreas. Desde os políticos, que pulam de partido, os membros pulam de igreja, tudo muda. A pessoa não pula de casamento. Relativismo influenciou geral. Encontrou um problema, eles não enfrentam, eles pulam. Isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. Os casamentos estão se desfazendo com tanta facilidade, relacionamento. Eu não gostei disso. O relativismo, de fato, não é uma teoria de Bauman, que ele criou sobre o mundo líquido. De verdade, estamos vivendo isso com mais intensidade. Claro que a liquidez dos valores sempre existiu, desde quando o Brasil foi descoberto. Mas a liquidez, hoje em dia, está tão forte, que, por pequenas coisas, as pessoas estão mudando seus princípios, seus valores. Agora, assim, se a igreja perder esse caráter de buscar o perdido, a gente corre risco de ser uma seita, de se tornar uma confraria, uma seita, um clero religioso, um clube religioso. A característica do evangelismo, a gente jamais pode perder essa característica. Se a igreja perde essa característica de atrás do perdido, quais são as consequências? Para mim, ela deixa de ser a igreja de Cristo. A missão magma da igreja é resgatar o perdido. Eu tenho um grande problema, na minha denominação, e eu falo como assembleano, eu tenho um grande problema quanto a isso, que é grupo de evangelismo e líder de evangelismo. Já participei de uma igreja que o líder de evangelismo era um diáquo. E tinha um grupo de evangelismo. Se falava, vamos evangelizar todos, ah, tem que falar com os irmãos tal que eles são o departamento de evangelismo. Isso me dói, porque a igreja é o departamento de evangelismo, num todo. E o líder de evangelismo da igreja é o pastor da igreja. Essa é a missão magma da igreja. A igreja que não se preocupa que ao lado dela tem uma boca de fumo com 15 traficantes, ela não está cumprindo o seu papel. A igreja que não se preocupa que na outra rua de trás tem um bar onde mulheres e homens se prostituem, ela não está cumprindo o seu papel. A igreja que se não... Agora eu falo também igreja em particular, não só o corpo ali. A igreja é o indivíduo que não se preocupa que ao lado da casa dele mora um menino que fica o dia inteiro se viciando e usando droga. Ela não está cumprindo o seu papel. O papel da igreja é aplicar o reino de Deus na vida do pobre pecador. E Jesus vai ensinar isso pra gente não só nas parábolas, mas na prática. Os 12 que ele escolhe já é uma galera já perdida. Talvez eu não escolheria Paulo, eu escolheria o Gamaliel que ensinava o Paulo na minha visão humana. Mas olha o nível que Jesus chega de escolher as pessoas, de ir em lugares que outros não iam, como o tanque de Bethesda. Então esse é o papel da igreja. Então a igreja que não cumpre o id, a igreja que não aplica recursos no id, a igreja que não empenha-se no corpo físico, em ir, em orar, em estar fazendo o id, pra mim ela está deixando de cumprir a maior missão que ela foi proposta a fazer. E o interessante, o grande problema aí é não cumprir essa missão, é levar as pessoas a ter um contato estéreo com o sagrado. Quando a pessoa tem um contato estéreo com o sagrado, é tipo aquela... o mesmo sol que amolece o barro, endurece a cera. Você ter um contato estéreo com o sagrado, você pode levar as pessoas a uma morte espiritual. E elas estão pensando que estão bem com Deus, estão mortas em Deus, porque elas não entendem que o primeiro mandamento, que é um dos mandamentos de Mateus 28, acho que é 18 a 20, ide, pregai o Evangelho. É um mandamento, é um verbo ir que Jesus nos orientou. Então, se você não for, o problema vai ficar sério para a igreja. Você vai estar uma igreja morta. Lá na cidade mesmo, eu estava tendo uma reunião de homens na igreja, o templo sendo utilizado, e grupos de bandidos invadiram a igreja e assaltaram todos que estavam ali. Celular, carteira. Então, parece assim, enquanto a gente está dentro do templo, em reuniões, e não está indo, daqui a pouco, o mundo, esse mundo de crime, vai acabar invadindo a igreja, e você vai dizer, Deus, por que o Senhor não nos guarda aqui? Nós vamos ver na Bíblia em Atos, onde estavam todos em Jerusalém. Ninguém queria sair, o fogo descia ali, era língua de fogo, e Deus abençoando, toda a liderança em Jerusalém. E, de repente, Deus permitiu uma perseguição, espalhou a gente para tudo quanto é lado, e aí a gente vai perceber que, a partir daí, Samaria foi ganha. E Jesus já tinha falado que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Precisou vir uma perseguição para que a igreja saísse de Jerusalém e cumprisse o índice. Eu vejo o seguinte, toda a igreja começa muito bem. Toda a igreja começa muito bem. A igreja pequena, a igreja que está no início, ela tem um ardor, uma sede por almas muito grande. O problema é que, quando ela atinge um determinado número e ela consegue comportar um patrimônio, um conforto ali dentro, de tal forma, ela para de buscar, porque as pessoas começam a vir naturalmente. Aí começa aquela coisa do aquário, vai saindo peixe de um aquário pulando para o outro. A igreja cresce tanto que ela não tem mais a preocupação que ela está conseguindo botar mais gente ali dentro. Então, ela não tem mais a preocupação de ganhar almas para o reino. Ela acha, bom, o que a gente tem aqui está suficiente. Então, o grande problema hoje é isso. E aí, aquilo que você falou, eu fui numa reunião uma vez de pastores aqui na Barra da Tijuca e começou, tinha um pastor falando, não vou citar nomes aqui, mas contando da experiência dele de jogar golfe com fulano de tal e aquela coisa toda e tal, chegou um pastorzinho e falou assim, gente, eu sou pastor do outro lado da rua, tem uma comunidade aqui no recreio e essas pessoas estão precisando ser evangelizadas, precisam de trabalho e tal, porque amanhã, se elas não forem tratadas, elas vão vir para o sinal, elas vão roubar seus filhos, estupar suas filhas. Aí as pessoas olharam para aquele pastor como se ele, o que esse cara está fazendo aqui? Eu peguei, levantei e fui embora. Eu falei, cara, não vou perder tempo com isso. Sabe, não estava tendo uma reunião de pastores para evangelizar, para buscar, para pregar o evangelho. Era mais uma reunião de colegas para falar de jogar golfe. Não estou preocupado com jogar golfe. Então, assim, o que a gente tem visto hoje, a gente está vendo igrejas virando potências, grandes supermercados. Tem de tudo ali. Você vai ali, você encontra tudo, filho. Só que você não tem, você não sabe o nome, você não conhece as pessoas, você não consegue identificar essas pessoas mais. E aí, é como se a gente se fechasse realmente dentro do nosso mundo evangélico. E, na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa que Jesus estava recriminando lá das 99, das 100 ovelhas. Olha só, tem gente perdida lá fora, a gente tem que buscar. Então, com relação a grupos específicos, eu entendo que até haja uma necessidade da igreja de organizar. Senão, o cara começa a bater panela, a fazer um monte de palhaçada lá fora e dizer que é no nome da igreja ou no nome de Cristo. Então, uma orientação pastoral, sim, mas a igreja tem a obrigação de evangelizar. a igreja precisa ter um espírito crítico também, de saber se o evangelho que ela está pregando é o evangelho de Cristo. Isso é importante a gente ter esse espírito crítico, saber se o meu evangelho, se a minha vida é parecida com a vida de Jesus. Se a gente perde o espírito crítico, a gente vende a nossa alma para o diabo, vende a nossa geração. A gente perde o medo de crucificar Jesus novamente. Tudo isso te darei se prostrar no meu adorado. Está na Bíblia, mas foi o diabo que falou. É, porque tem muitas igrejas com placa de igreja, só que não é igreja. É a mesma coisa se eu chegar na porta lá da minha casa e botar lá, começar a vender hambúrguer e dizer que é McDonald's, vai ser McDonald's? Não vai ser McDonald's, tem que ter a credencial, a franquia, tem que ter o pão, a carne do McDonald's. Porque às vezes o cara tem a placa de igreja, mas não tem o conceito, a vida. Se eu perco, eu fico vendo isso na história mesmo do mundo. As pessoas e os países que perderam a capacidade de crítica. Você vê, os alemães perderam a capacidade de crítica, toleraram Hitler. Aí fez o que fez. Os espanhóis também, perderam a capacidade de crítica, aceitaram franco, fascismo, durante décadas ali, até mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Você vê ali os portugueses também, que toleraram Salazar, os americanos tolerando Donald Trump. Daqui a pouco, a gente também vai tolerar aí político racista, homofóbico, com espírito neonazista, e aí vai. Então, a gente não pode perder a capacidade de crítica. saber se o nosso evangelho, se a nossa vida está de acordo com a vida de Jesus. Vamos chumbrei, que tem mais um bloco. Vamos finalizar com chave de ouro. Não sai daí, que Antenados vai e volta já. Já! Estamos de volta, quarta e último bloco do Antenados na Geral, programa que exalta a palavra de Deus, que tem Jesus como chave hermenêutica, o centro desse programa. Lutamos para que você tenha uma vida saudável em Deus, uma consciência do evangelho que te faça, te aproxime do reino de Deus. O reino de Deus não está lá nem ali, está em você. Então, você carrega o reino de Deus no seu testemunho, na sua vida, e as instruções aqui é para isso, para que você tenha a qualidade de vida com Deus na relação com o outro. Vamos lá fazer um resuminho. Como é que a gente pode fazer um resuminho? Tem quatro minutos aqui, um minuto para cada um aqui da Bíblia. Começar aqui pelo Adriano. Resumo da parábola da ovelha perdida. O resumo da minha visão é esse. É um Deus que entende a distância dos pecadores por via do seu pecado, envia o seu filho com o único e exclusivo objetivo, como já foi dito aqui pelos meus companheiros, não matar aquelas almas, mas atraí-las, entendendo as suas necessidades, entendendo as suas dificuldades. Cristo não apontava os erros, a não ser quando era para libertar os indivíduos daqueles erros, ao contrário dos fariseus que apontavam os erros para separar, Jesus apontava os erros para aproximar, mostrando bem claro, eu sou aquele que posso libertar vocês desses erros, porque sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu também entendo que é o que Jesus disse, eu já citei anteriormente, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Enquanto os apóstolos já estavam tentando trazer uma ideia de Jesus manda descer fogo dos céus, uma ideia de exterminar, de matar as almas, Jesus mostra assim, eu vim, olha, é um resumo, por que eu vim a essa terra, a esse mundo? Eu vim salvar o perdido, eu vim buscar o perdido e você deve ser um imitador, eu tenho que ser um imitador de Cristo, não, sabe, excluir, mas buscar o perdido. É, porque senão tem que buscar os perdidos, não os achados, não os achados. Isso, amém. O que a gente vê é Deus mostrando o seu amor incondicional, ao indivíduo, nós somos seres únicos e Deus nos ama e Ele tem ciúme de nós, Ele quer nos procurar, não achar a nossa culpa para nos julgar, mas achar a nossa culpa para levar sobre Ele, que a culpa Ele levou sobre o próprio Cristo, e nos trazer de volta para um lugar seguro para a eternidade com o Pai. Essa é a proposta da parábola. O maravilhoso, pegando esse ponto aqui, é que você só é achado se você se sentir perdido. Isso aí já vai para um foro íntimo, um relacionamento teu com Deus, uma autoanálise. Você que quer ser achado por Deus, não é esperar Ele chegar, não. É você, no seu íntimo, se sentir perdido e dependente. Já andou 300 quilômetros e não se sente perdido, na direção errada. Assim como a ovelha berra pedindo a ajuda do pastor, a alma, ela grita para Deus e Deus ouve esse grito e vem ao nosso encontro. É esse grito da alma carente, né? Interessante, o Brás falou aqui do cara que não se sente perdido, o cara anda 300 quilômetros, lembrei da história do cara que estava lá nos Estados Unidos, daquela estrada. Eu esqueci o nome da rua lá, daquela estrada lá, não me vejo a memória agora. Mas aí ele estava ouvindo a rádio e andando na estrada. E aí ele ouvindo a rádio, cuidado, nessa estrada que você está passando, tem um louco na contramão. Aí ele falou, tem um não, tem vários. Era ele que era o louco e não se enxergava, não se achava. Deus abençoe a sua vida, obrigado, pastores, obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve e um beijo grande, até a próxima. O meu coração tem anseio de ver Tua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar.